Porra, cara, Gabriel, dá muito mole, né? Deu muito mole, Gabriel, mas, porra, mereceu vazar, né? Porque você sabe que aquelas placas foram por causa de você. Oxi, o caralho! O caralho não, amor, e você sabe que repele as pessoas. Escuta aqui, Fred, eu já ouvi coisa demais de você. Eu não te jantei porque eu fiquei com medo de ser cancelada. Te mete pra cima de mim não, hein? Amor, e você tem sangue de Maria Bonita, não tem sangue de Deolane, não? Que isso? Sangue de Maria Bonita é o caralho, eu tenho sangue de barata, você fica ligado comigo, hein? Babaca, tô cagando na minha cabeça, sendo dupla. Você é um falso, isso que você é, duas caras. Ô, gente, Gabriel, tô na hora, vou pegar uma água aqui. Quem é essa mulher? Eu quero falar com o líder da casa e reúna todos que puder. Porra, mano, só pode estar de sacanagem, só pode estar de sacanagem isso aqui. Porra, esse quarto tá parecendo a Cracolândia. Eu tenho disciplina, caralho, por causa do esporte eu não aguento isso aqui não. Caraca, é verdade, vou te ajudar, ô, sapato. Não, não, Fred, fica em paz, eu vou resolver essa merda aqui agora. Ah, então valeu, eu vou deitar de novo. Eu sei o jeito direitinho de resolver isso aqui. Ih, mano, o que que tu vai fazer? Cê vai ver, cê vai ver. Isso aqui é roupa. Cara, isso aí é vestido. Tudo pro lixo. Deixou jogado, vai pro lixo. Mano, tu é doido. Coeta cheia de pentelho, lixo também, não pode. Paula, ele não vai procurar o teu irmão, ele vai procurar o Universal, vai procurar a Anitta. Com certeza do Rede BBB vão acabar com ele. É mole, eu e o Inocente desmaiei à toa, caralho. Minha gente, cê não sabe, tem a mulher da produção lá na cozinha perguntando cadê sapato. Ah, amor, tá aqui, é? Ô, mano. Ai, meu Deus, fica tão bonitinho com essa cara de raiva, ai. Aí, não é pegadinha tua não, essa zona que tá aqui, né? Claro que não, claro que não. Ô, fio dental pra tudo quanto que é canto, calcinha, pentelho. Calma, cê tá muito cismado. Licença, cabrita na área. Gente, sapato mais especificamente, tem uma pessoa lá da produção na cozinha. Ah, deve ser o Christian, que ele é planta, todo mundo acha que ele é da produção porque esquece que ele é do programa. Ih, que Christian é o quê, garoto? É a mulher querendo falar contigo, falou especificamente. Sabia que você tinha mulher lá fora. Que isso? Não era tu que tinha namorado lá? Eu terminei com ele antes de entrar aqui. Ô, gente, espera aí, que vacilo. Olha o Fred, eu vi, afasta, afasta. Ih, é. Ei, gente, vem pra cozinha, tá tendo merda aqui. A domitila deve ter entendido tudo errado, vambora ver. Eita, que eu tô tão travado como sempre. Chama! Deixa eu ver aqui. Gente, eu nunca vi essa mulher. Quem é essa mulher? Opa! Olá! Bem-vindos ao Clare em Casa! O patrocinador tá bancando uma propaganda do novo produto de limpeza deles. E como o sapato, que é líder da semana e tem mania de limpeza, ele vai escolher dois brothers, que ele não gosta, para limpar a cozinha. Diga quem você escolhe aqui pro Clare em Casa. E aí, ô dona Clare em Casa? Clare em Casa. Ah, eu vou, por causa daquele fio dental ali, eu vou escolher o Carol com Queixo e o Cowboy. Perfeito. Então, conforme a produção, vocês vão limpar toda a cozinha com nossos produtos dos patrocinadores. Pode limpar a casa. Nossa, vocês são porcos, hein? Limpei direitinho, hein, amores. Limpei direitinho aí, hein. Não gosta de confusão, né, Fred? Limpa direito, príncipe! Limpei direitinho aí, hein, amores. Vocês vão me pagar. Chama!